e fala aí galera é de brau aqui trazendo mais um vídeo tá ligado né cachorros e o vídeo de hoje aí é um vídeo de unboxing né fazendo uma box aqui de um controle de xbox ones esse controle aqui né eu tentei até procurar um controle personalizado vermelho que eu queria muito comprar nesse mesmo que formato mas vermelho com a temática toda vermelha devido ao clã nega do red ia ficar e combinar muito e depois eu vou mandar este controle para gg controles para adaptar os pedro o meu controle antigo tá também estragado então resolvi comprar um novo controle que vem com o novo sistema também ó ele vem o novo sistema bluetooth né se não me engano e já é p2 também né então se você tiver um pc aí você já consegue jogar é com o novo sistema bluetooth então vamos lá sem mais enrolação vou abrir para você já deixei aberto aqui ó pode ver o lacre aqui ó eu já cortei o lacre já deixei tudo prontinho para fazer seu box para vocês espero que vocês gostem depois eu vou mandar ele para gg controles para adaptar os pedro os tags top deixar tudo bonitinho e colocar o nosso logo da do red então vou abrir aqui só o controle clube para vocês verem né deixa eu ver se eu estava fácil de abrir olha só controle lindo mano e a caixa né padrão dele é grudado olha que controle lindo mano ó toda essa temática temática azul coloca ele aqui ó essa temática aqui ó azul ó o botão esse detalhe aqui ó deixa eu ver se dá foco ó muito lindo 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 aí ó já vim com o novo sistema aqui o p2 né e também reconhece via bluetooth então vou mandar ele para gg controles eu queria que fosse muito vermelho mas já estava em falta no mercado né o vermelho então vou fazer um vai ser esse azul mesmo né muito lindo controle gostei demais e também dessa cor queria muito vermelho mas já que não foi possível vamos mandar para gg controles para instalar os pedro e o tag stop como ficar o produto final eu trago para vocês né como vai ficar espero que vocês tenham gostado desse novo controle quem quiser saber o preço eu comprei lá na santa efigênia né esse controle é tem bastante variedade lá mas encontrei uma loja bacana que fez um preço acessível para mim eu paguei 240 reais a média de 280 290 eu encontrei por 240 reais garantia ainda né geralmente não dão garantia e tô muito satisfeito com o produto final bem economizado aí agora vou gastar mais uns 150 para botar os tags top os pedro então que tiver quem curtir assim controle quem quiser controle tem vários modelos tem branco tem rajado tem preto com branco tem vários modelos também legal quem quiser saber mais eu vou deixar aqui o contato aqui embaixo é o contato dos caras da loja né e talvez a gente faça uma parceria se tiver uma demanda já conversar até com os caras por isso que eu ganhei esse desconto legal né com essa loja não sei gostou do controle do formato é eu acho que eles enviam também para fora de São Paulo e você quiser pegar o controle né é só você entrar em contato aí comigo viu WhatsApp né pode ver aqui ó o produto é original E aí é isso aí rapaziada espero que tenha gostado do unboxing não esqueça de avaliar o vídeo deixar aquele like é aí no canal aí tem outros vídeos aí que eu vou deixar aqui aparecendo de recomendado vai ter um sorteio do boneco vai tá aparecendo já deve tá aparecendo aí para vocês na tela né tem o GNR responde aí que eu fiz esses últimos tempos aí que a galera deixava suas perguntas então não esqueça de deixar o like compartilha pelo menos com um amigo galera para ajudar o canal a crescer e desculpa pelo algum ruído que tiver captando de fora beleza é isso aí rapaziada feliz Natal a todos todos espero que todos tenham um ótimo Natal que todo mundo esteja com saúde pessoal aqui que acompanha nosso canal da Nego Red e só vamos né esse big Ou é gente não esqueça de deve seguir muito sobre um vídeo aí E aí e aí E aí e aí E aí Tchau.